Com certeza. Ai meu Deus, o que eu faço? Será que eu vou lá? Acho que não. Se o chefe me ver correndo pra trás, ele vai me matar, né? Ai meu Deus. É melhor ficar aqui. Eu sou um medroso, como o chefe diz. Vou quebrar esse bloco daqui. Essa areia aqui. E ficar aqui escondido. Meu Deus. Quem abriu a porta? Será que eu saio? Nossa. Se me... Eu vou... Espira. Quem será que tá nessa tela? Seja quem for, tá aberta. Quem tá aí? Quem tá aí? Alô? Nossa, que linda. O que que você disse? Opa, desculpa. Nada, 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 não. É... Você tá aqui sozinha? Na praga tá falando que seu nome é Pedro. Você não é uma menina? Você tá aqui sozinha? Você tá aqui sozinha? Sim. Você que abriu a cela? Não. Abriram a minha também. Aí eu vim ver o que tava aqui. Você foi aquela pessoa que perguntou quem era? Sim. Quem é você que falou comigo? Ah, eu sou um novato. Você... Ah... Por que seu nome é Pedro? Meu nome é Pedro. E por que tem nome Pedro? Porque tinha outro menino aqui que se chamava Pedro. E você é menino? Não. Tá. Tá. Por que você tá se afastando? Eu? Ah, nada, desculpa. Por que você tá saindo? Tchau. Pera. Eu vou se embora daqui.